Boa noite, eu queria que você falasse, né, o Atlético vem tendo dificuldade de fazer gol, hoje 1x0 pelo campeonato, você sai aqui 1x0 hoje a goleada? A gente sai contente com o resultado do jogo, que são os três pontos, que é o mais importante nesse momento. A atuação no primeiro tempo foi muito boa, mas aquele velho defeito que a gente conduz nessa temporada, que é a perda excessiva de gols, né, um jogo que você tem o controle total e a qualquer momento você pode tomar um empate, como o Juventude teve, duas chances, né, porque, como eu falei no intervalo, tem que fazer o segundo gol, o terceiro, para matar o jogo, porque o jogo estava propenso a isso, né, a gente estava com o controle total do jogo, e hoje perdemos, além de gols assim, até o pênalti, e depois do pênalti, um segundo pênalti, né, que é a bola que a gente perdeu no rebote também, e fica um jogo perigoso até o fim, porque qualquer bola pode resultar no empate, né, mas não aconteceu, hoje a gente sai com a vitória, mas contente mais com o resultado propriamente do que com o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo não, o primeiro tempo foi muito bom, o segundo, depois da perda do pênalti, nós não estivemos bem, né, fizemos as trocas, mexemos bastante na equipe para dar sangue novo, para dar velocidade, para dar mais corpo à equipe e não surtiram muito efeito, né, o pessoal hoje não entrou tão bem como em algumas outras vezes. Ô Cuca, boa noite, eu queria que você comentasse a respeito dos escanteios, do aproveitamento em bola parada do Atlético, né, até nessa semana, alguns portais fizeram um levantamento, o Atlético já teve mais de 200 escanteios no campeonato e só dois gols originados, um aproveitamento menor do que 1%, o que que está faltando para que saia esse gol, pelo menos mais perigo nas gols de escanteio? Pelo menos o U, né, U, né, pelo menos o U, e não estão acontecendo, então você cria um mecanismo com jogadas curtas, tirando o adversário da zona do conforto, ou seja, atraindo o adversário para abrir espaços, mas isso é muito oriundo da batida, ela ser bem oferecida e do jogador que tem esse potencial em vir buscar essa bola. Ano passado a gente fez bastante gols com esses mesmos jogadores, com a mesma batida, então é difícil explicar essa situação, né, por mais que você treine, e eu treino isso todo dia, eu acho que não tem uma equipe que tenha mais escanteios do que a gente, e a gente tem variado, batido com o pé direito, com o pé esquerdo, batido curta, fazendo jogada, como a gente fez gols ano passado dessas jogadas curtas também, e elas não têm surtido efeito. Até dentro dessa situação do escanteio, hoje o Galo teve um pouco menos, teve três escanteios a seu favor, e utilizou mais a bola no chão, é uma alternativa tentar diminuir essas bolas aéreas, não só escanteio, mas as bolas aéreas, cruzamentos dentro da área e trabalhar mais bola ao chão? Eu não vejo a nossa equipe cruzando bola na área, eu acho que muito pouco a gente cruza bola na área, até porque não temos esse perfil, eu acho que a nossa equipe é uma das equipes que mais toca bola no chão, é mais de 500, 600 passes por jogo, não concordo com você nesse aspecto aí, que o time está alçando bola na área, eu não vi hoje, até nós tínhamos o Kardec, de repente era bom essa bola ser alçada e ela não veio. Cuca, boa noite, você falou agora há pouco sobre essa queda de rendimento que o Atlético teve depois do Nátio perder o pênalti, o Everson também falou na zona missa sobre esse nervosismo no segundo tempo, quero saber de você se realmente, se você acha que realmente foi um nervosismo para poder ampliar o placar e se foi, o que dá para ser feito ali dentro de campo em relação a isso? São jogadores experientes, não chega a ser um nervosismo, o que acontece? A gente tem que dar velocidade à bola, nós tivemos o lance que fica perigoso porque a gente foi lento com a bola no pé, nossa zaga foi lenta com a bola do pé, tira do pé bom para o pé ruim, aí erra o toque, vem o murmuro, você vai perdendo a confiança, então quanto mais simples você for e mais concentrado você tiver, vai errar menos e fazer o time não sofrer, a gente sofreu a partir desses erros que a gente teve por ter morosidade com a bola no pé, tem que ser mais rápido com a bola, fazer a bola ser mais rápida para aparecer os espaços e bater com o pé bom, se eu sou canhoto eu tenho que usar mais o canhoto do que o pé direito, simples assim. Cuca, boa noite, o Atlético chega aos 51 pontos, sétimo colocado, décima, quinta rodada seguida na sétima colocação, tem o São Paulo na próxima rodada, um jogo de duas equipes que estão brigando pela Libertadores. Dentro, internamente, na matemática que vocês fazem, o número ideal, o Atlético vencendo as duas em casa, eles ficam empate fora contra o São Paulo, você acha que o Atlético chegaria com essa vaga na Libertadores? Os números nunca são exatos, mas você tem parâmetros, então, quando você analisa o campeonato, você tem que buscar três, quatro, cinco campeonatos atrás, quantos pontos tiveram os seis primeiros, qual é a pontuação que você tem que ter. Então, em cima disso, ele vai dar 58, 59, 60, 57, nessa faixa aí, depende do que acontecer. Nós hoje temos 51 junto com o Atlético Paranaense, e o Fortaleza tem 48, junto com o São Paulo, com os mesmos... São Paulo, 50, né? E o Fortaleza, 48, América, 46, e mais o Botafogo, que também está na briga, mais um confronto direto com a gente, que também tem chances. Eu acho que são essas equipes aí, essas cinco equipes aí, que lutam por três vagas. Boa noite, Cuca. Hoje, no início, principalmente no primeiro tempo, a gente viu uma intensidade muito grande do seu time, e a gente viu um equilíbrio dos dois lados, né? Pelo lado direito, com o Guga, o Jair, e o Pavão pela esquerda, com o Keno e com o Dodô. Então, ficou... Antes, eu até estava jogando muito mais, às vezes, pela esquerda. Hoje, você conseguiu um equilíbrio. E aí, eu te pergunto o seguinte, o desafio agora, já que você conseguiu esse equilíbrio, é manter essa intensidade que foi perdida ao longo do jogo, que você mostrou no começo até, para o gol? Sim, eu acho que é um jogo assim que você podia ter tornado ele fácil. Se a gente consegue fazer o segundo gol, tivemos as chances claras para isso, até a penalidade, ele vai te dar uma folga, você vai jogar com mais tranquilidade, vai fazer o terceiro. Isso é natural do jogo, né? E quando tem um só, você quer fazer o segundo, mas você já tem um ganho. Então, nesse momento do campeonato, você pode ver que as equipes estão fadigadas, está todo mundo tendo um problema físico, porque o desgaste é muito grande para todo mundo, em cima de tantos jogos e tanta pressão que os jogadores sofrem pelos resultados. Cada um tem uma briga. Hoje, se a juventude perdesse, caía. Nós temos que ganhar para buscar a vaga Libertadores. Não é só o campeão que tem a sua luta, um campeonato de pontos corridos assim, todos têm a sua luta, como vai ser agora o próximo jogo nós de São Paulo, que tem um caráter decisivo também. Depois, com o Botafogo, outro caráter decisivo. E até o final, assim. Cuca, boa noite. Ainda pensando nessa briga que você destacou há pouco, há alguns instantes você disse que hoje as mudanças não deram muito resultado. Essa necessidade que você vê de momento de mudar, de mexer muito no time, isso também tem prejudicado? Não, não. A gente sente quando o jogador está no limite dele, quando o jogador está cansado. Às vezes, vocês não sabem, o jogador pede para sair. O Jair não ia tirar, mas ele pediu para sair. O Keno estava machucado. Então, o Sacha saiu com dor no adutor. São coisas que, de repente, vocês não veem. A gente está ali dentro, você sente o jogador. Você conhece o jogador. Ele não precisa dizer para você que está cansado. As próprias jogadas que ele faz, o erro, o outro, você sente que é a hora de mexer. Por isso que eu, geralmente, mexo. Faço cinco trocas. É raro o tempo que eu não faço. E, por isso, eu acho que a gente tem tido poucas lesões musculares. As lesões que a gente tem ali, apenas o Hulk, que é muscular, o Igor é articular, o Arana também é articular, por a gente ter dosado e feito as trocas. Eu gostaria, sim, de ter um jogo tranquilo, que estivesse sem desgaste e de eu não precisar mexer no time. Seria bom também. Vamos ver se acontece até o final do ano isso. Obrigado. 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 Obrigado.